Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Civil. Hoje nós vamos falar de Direito Civil, contratos, espécies de contratos. E aí vamos tratar daquele contrato mais usual, mais comum mesmo, na prática. Então tem muita coisa aqui que tu vai relacionar de pronto. Mas vamos atualizar o nosso material, trazer jurisprudência, o ano é 2024. Então se tu tá assistindo isso daí no momento posterior, fica atento porque a gente tá falando do segundo semestre de 2024, ok? O contrato de hoje vai ser contrato de compra e venda. Lembra, existe ali a transmissão do domínio de alguma coisa mediante um pagamento. Domínio, propriedade, ser dono, estar com a coisa, posse. Nós estamos falando aqui de transferência de propriedade, de domínio. E aí lembra, quando eu falo de coisas móveis, esse negócio jurídico, essa circunstância de transferência da propriedade se dá com a tradição, entrega da coisa, ao passo que bens imóveis, a tradição ela não é suficiente pra que se tenha ali a transmissão da propriedade. Então nós vamos ter necessidade de um aprimoramento, nós vamos falar de um registro. Então pensa nos imóveis. Quando tu vai comprar um imóvel, tu tem um contrato de compra e venda, escritura pública, pra dar publicidade daqueles elementos que foram constituídos para a aquisição daquele bem. E ao fim, após o pagamento, você tem um registro. Então ali tu vai ter a matrícula daquele imóvel com todos os elementos referentes ao proprietário. Beleza? Então com todas as informações. Vamos lá. Quando a gente pensa na ideia de compra e venda, a primeira hipótese que vem na nossa cabeça é aquela assim, eu te pago, tu me entrega alguma coisa e tá top. E essa questão de aquisição mediante um objeto e um valor, nós vamos chamar de compra e venda pura, perfeita. Eu sei o que eu tô comprando e eu sei qual é o valor. Agora, imagine o seguinte, será que eu posso te vender uma coisa que eu não tenho ainda? E a resposta é sim. Eu posso te vender um produto que eu ainda não tenho. Por exemplo, quando a gente fala do direito agrário, eu tenho como fazer uma venda de uma safra, daquilo que vier da safra, eu vou poder colocar à disposição da venda. De um consórcio. Eu tenho um consórcio. Quando eu receber a carta de, eu vou lá e te vendo. Agora, se eventualmente essa compra futura não puder ser concretizada, nós vamos apurar. Não foi concretizada porque se teve culpa, devolve o valor, mais perdas e danos. Se foi sem culpa, eu só devolvo o valor que eventualmente eu possa ter recebido. Então vai acontecer uma resolução do negócio jurídico. Show? Bacana? Beleza. Prosseguindo. Com relação aos elementos, eu quero criar um gatinho em vocês. Elementos do contrato de compra e venda. Eu tenho coisa, preço e consenso. Consenso é a vontade. Lembre-se, o contrato de compra e venda, ele é muito interessante porque nós vamos poder colocar diversas disposições. Então a vontade, aquela é muito importante, porque para além do que a norma prevê, eu vou sempre ter aquela ideia de salvo disposição contrário. Ou, se as partes assim convencionaram. Então as partes vão poder convencionar situações que são únicas para aquele negócio jurídico. Sobre o local, sobre a forma, sobre a quantidade, sobre parâmetros. Então lembra, um contrato de compra e venda, ele tem dentro das suas nuances, questões que são decorrentes da manifestação coletiva, da manifestação de vontade, desse consenso. Agora, afins da ideia da coisa. A coisa pode ser atual ou futura. E ela pode ser algo que eu estou vendo, e a gente chama a vista de uma amostra, ou uma expectativa da coisa. Vamos lá. Se eu estou vendo uma coisa, então ali eu tenho um mostruário, um protótipo, eu me responsabilizo a entregar algo que seja de semelhança àquele protótipo, aquele modelo, aquela estrutura que está sendo avaliada ali naquele momento. Então eu tenho ali uma amostra da coisa, e aí, portanto, eu tenho que seguir no mínimo aquele protótipo, justamente porque eu tenho uma disposição de imagem sobre aquela coisa, eu tenho uma expectativa sobre aquela coisa. Se eu estou falando de uma coisa que é uma imagem meramente ilustrativa, por exemplo, uma compra online, então eu tenho um molde, eu tenho uma expectativa de que aquilo atenda o mínimo daquelas circunstâncias. Isso vai ser importante porque quando eu estou falando de uma coisa onde eu estou vendo, existe ali uma garantia de que o mínimo que eu vou entregar é aqui. Então são compras onde eu tenho a verificação do estado da coisa. E eu tenho compras que são futuras ou de uma situação atual, onde eu vou te entregar a própria coisa. Professor, o que isso muda? Finge em responsabilidade. Eu te entrego uma coisa que, na verdade, não era exatamente aquilo que eu estava propondo. Então tu pode pedir a resolução do negócio jurídico por uma questão de descumprimento. Ou a coisa é menor, ou a coisa é maior, ou a coisa não tem a mesma natureza da qual foi apresentada para o tipo de venda. Beleza? Com relação ao preço. Eu tenho um preço que ele pode ser imediato, numa situação pura e perfeita, onde eu sei exatamente o valor da coisa. Mas eu também posso ter um preço onde vai ter um terceiro que vai arbitrar o valor. Eu posso ter um preço onde vai ser necessário utilizar uma taxa de mercado, uma variação de bolsa, uma variação, por exemplo, dólar, uma taxa sobre aquele serviço, aquela coisa que eu estou disponibilizando. E eu posso utilizar índices e parâmetros. E eu gosto muito de falar da questão do contrato de aluguel, onde você tem ali o IPCA. Você tem um parâmetro para eventualmente fazer uma atualização, uma baliza. Professor, dá um exemplo aí para ficar um pouco mais concreto. Ah, eu quero vender uma safra, eu quero vender petróleo. Veja, eu tenho uma expectativa, mas isso daqui vai variar de acordo com o índice referente àquele bem. Então, eu tenho uma possibilidade de colocar um preço futuro e ele vai estar atrelado a parâmetros, índices, taxas e afins. Agora, vamos imaginar uma outra hipótese, onde eu tenho aqui uma questão de venda sem um preço. Nesses casos, quando eu não tenho um parâmetro convencionado no contrato, mas eu fizer, depois você me paga, e eu não tenho um parâmetro estipulado, nem uma determinação de que terceiro vai eventualmente estipular o valor, nesse caso eu tenho duas formas. A primeira é utilizar uma tabela. Às vezes nós temos determinados produtos que têm tabelas. Por exemplo, não necessariamente produto, mas vamos pensar aqui em prestação de serviço. Honorários advocatices. Você não tem uma tabela do AB? Você não tem uma tabela dos conselhos regionais, conselhos federais e afins? Nesse caso, eu posso trazer uma estipulação por via de tabela. Mas nós também temos as hipóteses onde vai ser necessário acontecer um arbitramento. O que é um arbitramento? Eu vou ter ali uma avaliação entre um preço médio, utilizando um referencial maior e um referencial menor, e eu vou poder fazer uma baliza. Daí eu vou utilizar o preço médio para determinado tipo de produto. Show? Topíssimo. Vamos lá. E se eu tiver uma seguinte hipótese? Eu estipulei que exclusivamente, somente uma das partes é poder escolher o preço. Dá um exemplo, professor. Eu entrego uma coisa e digo, não, em certo momento tu vai escolher o preço e aí eu pago o que tu colocar. Eu pago o que tu falar que é o valor. Esse tipo de cláusula, ela tem a natureza nula. Por quê? Porque, obviamente, coloca uma das partes em um prejuízo, um estado de vulnerabilidade latente. Essa exclusividade na disposição, qual vai ser o valor sobre determinada coisa. Ok? Então isso é uma cláusula de natureza nula. Vamos lá. Seguindo. Eu já começo assim, ó. Salvo disposição em contrário. Eu adoro colocar essas exposições. Veja. Vamos pensar uma questão adulta da vida agora. Quando eu quero comprar um imóvel, quem é que vai ser responsável pela escritura e a parte do imposto de transmissão? O comprador. Quem é que vai se responsabilizar por taxas condominais e afins? Como regra, salvo disposição contrário, aquele que está vendendo. Quer dizer que aquele que busca vender algo, ele se responsabiliza com os encargos decorrentes da tradição, da entrega da coisa. Beleza? Ao passo que o comprador vai ter as responsabilidades inerentes ao registro e escritura. Professor, dá um exemplo. Sai da ideia do imóvel. Beleza. Você foi fazer uma compra online. Aí tem lá assim escrito, frete. Se o frete está incluso, quem é que está se responsabilizando por ele? O vendedor. Se o frete não está incluso, quem é que está se responsabilizando por ele? O comprador. Então, salvo disposição em contrário. Então, quando você vai fazer a aquisição desse tipo de produto, já tem uma disposição expressa de quem é que vai pagar sobre a forma do transporte. Beleza? Bacana. Agora, vamos pegar uma jurisprudência recente. Super interessante. Que vai se coadunar com direitos reais, leilões. E sobre responsabilidade do imposto, tributo. O STJ. No ano de 2024, segundo semestre. Para quem está assistindo esse vídeo depois. Entendeu? Que, com relação aos impostos dos imóveis, se for adquirido por via de leilão, tem-se como natureza originária. Ou seja, o comprador não é responsabilizado por esses impostos. Ficaria a cargo do antigo proprietário. De outro lado, quando eu penso em taxas condominais, como funciona? Lembra que eu disse, salvo disposição em contrário, o vendedor, ele se responsabiliza por essas taxas. Agora, se tiver num edital, se tiver num contrato que o comprador vai ter que pagar, nesse caso, então, é uma disposição em sentido contrário. Salvo essa disposição em sentido contrário, permanece a regra de que o vendedor vai ter que adimplir isso. Beleza? Show! Venda e entrega. Venda e entrega. Se eu comprei uma coisa, eu quero receber. Agora, veja. Se eu compro uma coisa e eu digo que irei pagar em parcelas, ou que eu irei pagar num momento futuro. Veja, aqui existe uma disposição contratual interessante. Se eu faço uma compra e venda a crédito, foi parcelado, a forma que eu escolhi, eu não posso reter. Agora, se eu faço uma venda onde a pessoa vai me pagar num momento futuro, eu posso reter a entrega da coisa até o momento do pagamento. Ok? Mas, sobre a responsabilidade sobre a coisa, tu vai se lembrar de obrigações. Quem tá com a coisa e tem que entregar, ele é responsável por ela. Qualquer prejuízo, qualquer peteco aqui, a pessoa que vai entregar, se responsabiliza. Se for com culpa, além de devolver o dinheiro, vai responder ainda por perdas e danos. Agora, olha a segunda ótica aqui. Mora no recebimento. Imagina que o comprador, ele tinha que ter pego e não pegou. E aí, esse atraso acabou que deu um BO nessa mercadoria. Quem vai ser responsabilizado? Aquele que incorreu em mora. Dependendo do livro que tu for utilizar, eu gosto muito do Pablo Storos. Tem algumas referências que eles vão trazer uma parada muito interessante aqui pra gente ficar atento. Sobretudo, com custos de carreira pública. Até o momento da entrega, quem tá com a coisa, ou seja, o vendedor se responsabiliza pela coisa. Mas a responsabilidade sobre o valor, por exemplo, se tiver alguma atualização, recai sobre o comprador. Então, pega esse bisu aí, tu que tá estudando forte pra concurso público. Vamos lá. Local. Como regra, as partes vão ter ali, convencionado, que o local da compra da coisa é o local da entrega. Só que pode ser estipulado de forma diversa, como várias outras mãos que a gente falou. Então, ó, se eu coloco uma entrega em local diverso, a responsabilidade sobre qualquer PT ao longo dessa entrega, que foi diverso daquilo que seria o convencional, é do comprador. Ao passo que, se o vendedor não segue as orientações, ele passa a ser responsabilizado. Então, um exemplo muito comum. A gente até já viu esse vídeo horroroso, que eu comprei no Mercado Livre de determinada mercadoria. Nesse caso, era pra entregar na minha casa, frete grátis. Beleza. Existe uma empresa intermediária. Olha só, eu tenho um vendedor, intermediário e o comprador. O vendedor, ele é responsável por despachar o produto. O intermediário vai fazer a entrega, o Mercado Livre. Quando você tem ali, aquele funcionário do Mercado Livre, jogando no chão a coisa pra quebrar, e aquilo foi registrado, veja, quem é que vai ser responsabilizado por aquele dano? O intermediário. Por quê? Ficou demonstrado que, naquela hipótese, quem causou o dano foi justamente o intermediário. Ah, professor, mas é uma relação de consumo. Tudo bem. Nesse caso, o vendedor, de fato, com relação ao consumidor, ele deve, ele tem o dever de, mas o vendedor que, eventualmente, foi prejudicado, ele pode buscar o regresso contra essa empresa intermediária. Beleza? Show? Vamos lá. Duas questões que foram cobradas aqui na OAB. E essa daqui eu vou até falar devagar. Se eu tenho uma compra, vamos lá, onde eu vou entregar a coisa, e antes de entregar essa coisa, eu sei que o comprador se tornou insolvente, ou seja, falido, eu posso exigir uma calção para entregar a coisa? Sim. E por que eu falei da OAB? Porque na OAB já teve uma cobrança sobre títulos. Então, eu tenho títulos extrajudiciais. Eu ia cobrar, tem, sei lá, vários cheques da pessoa. E aí eu descubro que ela está se tornando insolvente, está dilapidando o patrimônio. Eu posso pegar, ainda que esses títulos não estejam vencidos e exigir o cumprimento deles? Sim. Essa questão já foi cobrada na prova da ordem. E quando eu tenho aqui uma hipótese de venda entre ascendente e descendente? Veja, nós falamos que esse tipo de negócio entre ascendente e descendente, ele é anulável. Então, não confunda, não é nulo. Ele é anulável. A parte que tem interesse poderá anular. Agora, quem teria interesse? Veja, o outro descendente ou o próprio cônjuge pode não concordar, pode estar ali sofrendo algum tipo de fraude. Então, essas partes que têm legitimidade podem impugnar. E aí, nesse caso, haveria a anulação dessa compra e venda. Beleza? Agora, se o cônjuge e o descendente vão lá e concordam com essa compra e venda, não há de se falar de anulação, porque daí eles concordaram. E se, eventualmente, eu tenho um regime de separação obrigatório de bens, não pode esquecer. Ele pode dispor do patrimônio particular. Inclusive, no regime de separação de bens, os cônjuges podem vender um para o outro, porque aquele patrimônio é isolado de cada um. Show? Beleza. E aí, eu coloquei aqui uma questão de nulidade, que também caiu na prova da OAB, mas também que foi um caso real. Eu não sei se vocês lembram, mas caiu várias notícias falando do magistrado, que determinava ali a questão de leilão dos bens, a penhora para leilão, e aí ele pegava e comprava nesses leilões, ele adquiria nesses leilões. E essa conduta, ela é anulável ou é nula? Ela é nula. É uma causa de nulidade. Quais são essas hipóteses? Aqueles que, de alguma forma, guardam uma relação que vai quebrar essa isonomia de aquisição, de oportunidade, ou que, eventualmente, tem o dever de resguardar, eles estarão impedidos de realizar esse tipo de negócio. Então, umas hipóteses que o 497 vai colocar. Tutor compra a coisa do tutelado, curador compra a coisa do curatelado, quando tem a questão de administrador, o testamentário, o servidor com relação aos bens do órgão de forma direta ou indireta, os juízes, os eventuários, auxiliares da justiça, e ainda tem os leiloeiros e prepostos. Beleza? Então, o rol previsto no artigo 497. Chama atenção porque a gente teve um caso real justamente sobre essa hipótese, né? Agora, um ponto importante. Também cobrado em concurso. Mais em concurso do que propriamente na prova do AB. Compre e venda ad corpus e compre e venda ad mensuram. Ad corpus, eu comprei a coisa. Tu foi comprar um carro na concessionária. Tu não pegou e foi medir pra ver se de fato a distância entre eixos é aquele que tem na propaganda. Porque tu comprou o carro. Tu comprou a coisa. Agora, quando tu vai comprar um lote, tu fala de especificações. A gente tá falando de métricas. E aí, nesse caso, obviamente, quando eu falo de métricas, eu vou analisar. Isso vai dialogar muito com direitos reais. Mas eu vou pegar e meter um pouquinho mais essa parte basal com relação à compra e venda. Quais são os principais nuances? Lembra? Se uma proposta, ela vincula e a parte vai lá e vende uma coisa diversa, é obviamente que eu vou poder apurar e verificar qualquer tipo de prejuízo. Agora, isso não quer dizer que qualquer redução menor da métrica necessariamente vai incidir em uma resolução do contrato, ou seja, o desfazimento dele. Pode ser que, se eu estiver falando de uma hipótese onde o valor, a métrica, ela não é superior a 1,20 avos daquele montante, nesse caso eu não vou falar de eventual resolução, eu vou falar de apuração de responsabilidades no máximo. Agora, se o valor for superior, aí sim. Aí lembra, eu posso aceitar uma coisa defeituosa? Posso. Eu posso aceitar uma coisa menor? Posso. Só que aí tu vai fazer o quê? Um arbitramento, um abatimento do valor. E aí é só lembrar que nesses casos, se eventualmente acontecer uma circunstância como essa, você tem o decaimento do direito dessa discussão em um ano, beleza? Então, decai o direito de buscar eventual organização nessa hipótese. Show? Venda de coisa indivisível. Então, assim, ó, tu tem um bem indivisível, é uma casa, é um terreno que tu não pode fazer o parcelamento dele, é uma casa, é um apartamento que tem aqui uma garagem, e aí tu só tem uma matrícula. Veja, quando a gente fala de bens indivisíveis, nessa questão da compra e venda, de fato, quando eu não posso dividir, a preferência na aquisição vai ser dos condôminos. Professor, traduz. Imagina, vem um objeto de herança, um apartamento, eu tenho três herdeiros, tem como eu rachar o apartamento no meio e dividir para três? Não, então a gente vai falar que nós temos um condomínio, condôminos, e nós temos ali um bem indivisível. Se eles quiserem vender, quem tem preferência de aquisição? Os demais condôminos, beleza? Ou seja, os outros herdeiros. E aí vem um ponto interessante, também para a gente destacar, jurisprudência do STJ, sobre garagem. Também no ano de 2024, o STJ entendeu que a preferência para aquisição de garagem é dos condôminos. A garagem deve ser ofertada aos condôminos, beleza? Topíssimo? Show! Agora a gente entra em outra parte. E já encerrando a aula de hoje. Cláusulas especiais. Primeira cláusula especial que a gente vai falar. Retrovenda. Retrovenda é uma cláusula em que eu coloco na disposição do contrato, ela não é presumida, ela vai ter que ter previsão expressa, em que eu digo que eu vou comprar de ti esse produto que eu estou te vendendo. Ah, professor, como assim? Então eu te vendo. Digamos que esse colarzinho aqui, essa gravata, ela foi um presente do meu pai falecido. E aí nesse caso eu tenho muito carinho por ela, mas é uma gravata muito cara, de seda e TTT. E eu vou lá e vendo isso com uma cláusula de retrovenda. Quer dizer que eu em um momento posterior vou adquirir essa coisa. Isso serve para o imóvel? Serve. E se eu acabei construindo alguma coisa no imóvel? Aí eu vou indenizar as benfeitorias, beleza? A cláusula de retrovenda, ela tem um prazo máximo de três anos, senão ela vai decair, beleza? Mas é basicamente adquirir aquela coisa. Professor, eu vou vender, eu posso colocar um valor muito mais alto para impedir? Não. E se tiver um terceiro que comprou? Aí é o ponto interessante. Quando você tem um contrato como esse, lembra, o contrato se for referente a um imóvel, o contrato escriturado, esse registro, ele é justamente público para fazer com que haja publicidade, de quem adquirir aquela coisa, ele saiba que existe uma cláusula de retrovenda, beleza? Para não alegar depois o desconhecimento. Ponto importante. A cláusula de retrovenda, ela vai ser comunicada aos herdeiros. Então, se eu tinha esse negócio jurídico e venho a óbito, os meus herdeiros vão poder utilizar da cláusula de retrovenda. Venda a contento. Já pararam para ver algumas hipóteses? Ah, é muito interessante isso aqui. Tu compra uma coisa, mas compra mais ou menos assim. Se tu gostar, tu fica. Se tu não gostar, tu devolve. É tipo um test drive da parada. Tu tens assim, por exemplo, colchão, que algumas empresas, elas deixam o colchão contigo e aí se tu gostar, beleza. O negócio jurídico se conclui. Se não, tu devolve. E aí nesse caso, nós estamos falando dessa venda a contento, o camarada que recebe a coisa só vai confirmar aquela aquisição por via de compra e venda se ele aprovar. Então, se ele de fato aprovar, beleza. Aí o negócio, ele evolui. Então, enquanto isso, ele fica suspenso. Quando ele fica suspenso, você fica na condição de comandatário. Tu tá com a coisa. Então, é como se fosse um empréstimo, beleza. Nesse caso de empréstimo, veja, aí tem um ponto importante. Existe uma manifestação para você falar que está a seu contento, que está a sua satisfação. E aí nesse caso, ponto importante é, se não tiver no contrato qual é o prazo, aí então a outra parte vai ter que notificar para requisitar informações justamente para saber se vai dar sequência ou não ao negócio jurídico. Terceira cláusula especial, preempção, prelação, preferência. Nada mais é do que uma cláusula de preferência. Então, se eu vendo alguma coisa e eu coloco uma cláusula de preempção, quer dizer que quando dá venda, eu tenho preferência para aquisição. Quando eu falo de coisas móveis, prazo, 180 dias. Quando eu falo de bens imóveis, 2 anos. Ponto importante sobre essa questão de preempção, preferência. É que, no caso sucessório, é diferente da retrovenda. Neste caso, não haverá sucessão aos herdeiros. Ou seja, os meus herdeiros não vão ter a sucessão daquele direito, beleza. Na retrovenda, sim. Na preempção, não. Ok? Ótimo para cobrar em concurso. E, por último, quando eu falo de venda com reserva de domínio. Muito comum. Eu te vendo uma coisa, mas eu sou o proprietário. Como assim, professor? Ué, mas a pessoa que vendeu não está transferindo o domínio? Lembra da questão de um financiamento. Quando tu faz um financiamento, a regra geral, você tem o quê? Que o banco vai lá, faz o financiamento e o imóvel fica no nome de quem? Do banco. E aí, depois que tu faz a conclusão, aí tu vai lá e faz uma hipótese de transmissão e registro no teu nome, justamente porque houve o adimplemento integral. Então, nesse caso, quando a gente fala de reserva de domínio, é eu transmito a posse, mas a propriedade é minha. Exemplo, eu vendi um carro. Só que eu só vou fazer a transferência do DUT quando você quitar tudo. Então, enquanto tu não quitar tudo, o DUT está comigo. Beleza? Aí eu faço a transferência. Então, nesse caso, veja, seria uma condicionante sobre a transmissão da propriedade. Beleza? Então, isso é uma cláusula de natureza especial. Show? Ela tem que ser escrita e ela tem que ser registrada justamente para dar publicidade. Professor, fiz um financiamento, só que foi por meio de uma cooperativa. Essa cooperativa faliu, eu já paguei tudo, tenho tudo bonitinho e agora eu não sei como trazer para o meu nome. Simples, pode entrar com uma ação chamada de adjudicação compulsória. Requisitos da adjudicação compulsória é a demonstração da quitação daquela dívida. E aí tu consegue compelir, forçar com que se tenha a transmissão da propriedade. Beleza? Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima aula, tamo junto.